A trajetória de Pomerode, de distrito a município, está sendo explicada no livro de autoria de Michel. Ele se formou em História na FURB e a obra é resultado do seu trabalho de conclusão de curso. Vão ter algumas considerações sobre o contexto histórico de Pomerode, de Santa Catarina e do Brasil, sempre conectando o micro e o macro, o contexto da região do Vale do Itajaí com o Brasil, e também outras questões relacionadas com a história política do Vale do Itajaí. Então, debates sobre quais seriam os debates pela emancipação de Rio do Texto, todos eram a favor, quem era contra, quem era a favor, dentro de Rio do Texto, dentro da Câmara Municipal de Blumenau, qual a formação política partidária da Câmara Municipal de Blumenau. Então, os debates políticos e a ligação deles com a emancipação política de Rio do Texto em 1958. Rio do Texto, que era o distrito que depois se tornou o município de Pomerode. O curso de História da FURB, ele tem duas, três matérias de pesquisa em história. Então, em 2016, na matéria prática de pesquisa em história, os alunos precisaram desenvolver uma temática para fazer o TCC. Nós já viemos trabalhando, então, com esse tema de história de Pomerode nos anos 50, desde 2016. No ano de 2017, o Michel fez o projeto de pesquisa da monografia e também fez a monografia. O trabalho de pesquisa em história nessa temática não foi muito simples de ser feito, principalmente porque tem uma única bibliografia que já estudou sobre isso, que é a minha tese de doutorado e as fontes que foram usadas são fontes da Câmara Municipal de Blumenau, chamadas fontes do Legislativo. São atas, requerimentos de vereadores e uma ou outra correspondência. O livro Combates pela Cidade, Pomerode, de distrito a município, será lançado oficialmente nesta quarta-feira, às 7 horas da noite, no Centro Cultural de Pomerode. A história do Vale do Itajaí tem muito a ganhar com essa contribuição que o Michel vem trazer, justamente porque explora uma temática de Pomerode, ainda distrito de Rio do Texto, e também um momento como foi a discussão política e as várias disputas na Câmara Municipal de Blumenau, em 1959, para que Pomerode se emancipasse como um município e deixasse de ser um distrito de Blumenau. Legenda Adriana Zanotto